Música Eu ouço o brilho ver Chegou a rádia Você nasceu pra mim Eu ouço o brilho ver Chegou a rádia Você nasceu pra mim Eu ouço o brilho ver Chegou a rádia Eu ouço o brilho ver Chegou a rádia Eu ouço o brilho ver Chegou a rádia Você nasceu pra mim Eu ouço o brilho ver Chegou a rádia Você nasceu pra mim Eu ouço o brilho ver Chegou a rádia Você nasceu pra mim Eu ouço o brilho ver Chegou a rádia Você nasceu pra mim Esse é o hino dessa geração Mudando os meus, aqui estamos Queremos mais de ti, Senhor O teu amor nos abençam Esse é o hino dessa geração Mudando os meus, aqui estamos Queremos mais de ti, Senhor O teu amor nos abençam Esse é o hino dessa geração Mudando os meus, aqui estamos Queremos mais de ti, Senhor Mudando os meus, aqui estamos O teu amor está cansado Vamos! Jesus é rei Me conquistou Me libertou Pra viver Pra nós parar Jesus é rei Me conquistou Me libertou Pra viver Pra nós parar Vamos! Jesus é rei Me libertou Pra viver Jesus é rei Jesus é rei Me conquistou Me libertou Pra viver Jesus é rei Me conquistou Pra viver Pra viver Pra viver Nesta Nesta Mãe Obrigado.